Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco dois elementos dos Mr. Giant and the Broken Stone. Infelizmente os outros dois elementos não puderam estar presentes, mas fica já aqui um grande beijinho meu para o Fábio e para o Filipe, que estão a dar no duro enquanto nós estamos aqui numa amena cavaqueira. A verdade é essa, pronto. Por isso eu deixo já aqui um grande beijinho para eles, não estando cá, meus queridos, é como se estivessem. Entretanto, connosco temos o Marco e o Fábio Jerónimo, que isto é uma banda que tem dois Fábios, pronto. E connosco temos um dos Fábios e temos o Marco. Eu quero primeiro agradecer-vos o facto de terem aceitado o meu desafio para virem aqui conversar connosco um bocadinho hoje. E como eu costumo dizer a todos os nossos convidados, sejam muito bem-vindos cá à casa. Obrigado. Olha, eu quero começar por tentar perceber primeiro este nome. Ok, algum de vocês tem 1,80m, 1,90m, 2m, qualquer coisa? Não, não, não. Não, não. Pronto. E então eu quero saber de onde é que veio o Missa Giant e o que é esta Broken Stone. Quer dizer, é um trabalho de Hércules, com certeza. Não, por acaso acho que não. Acho que foi mesmo um trabalho natural. O nome da banda foi, pronto, discutimos bastante na altura e pensámos muito. E ao contrário daquilo que se possa pensar, nada mais é um pouco que um género de uma homenagem à terra da qual nascemos. Nós somos praticamente, à exceção do Filipe, que é brasileiro, somos todos de Pedrogon Grande. Pronto, o Missa Giant vem um pouco pelo nome, pela questão do Pedrogon Grande, e também porque existe uma zona muito montanhosa, com muita floresta, e as árvores, por norma, são bastante grandes, altas, e é um pouco, é por aí a analogia, portanto, o Missa Giant. O Broken Stone é uma zona icónica que temos aqui, que é literalmente a mesma parte do Penedo Rachado, que é uma zona muito bonita no cinto de uma montanha, e essa é a mais conhecida, mas depois já quase todas as montanhas têm grandes rochas à vista que estão partidas. E no passado existiu mesmo até aqui um festival de rock já há uns anos, que era o Broken Stone. E então foi um pouco este formato de homenagem em que nasce o nome da banda. Muito giro, sim senhor. Já fiquei a saber que são de Pedrogon Grande, é uma região absolutamente linda do nosso país. Eu vou já, em vosso nome, convidar toda a gente a passar por lá, com todas as seguranças, todas as medidas, tudo certinho, mas sim, vão, descobram o nosso Portugal antes de irem lá para fora, porque nós temos coisas absolutamente maravilhosas que merecem ser descobertas. Pedrogon é conhecido por muita coisa, mas não é conhecido por ser uma terra assim, que dê muita música à gente, pronto. Ou pelo menos do género de música que nós nos sentimos mais atraídos, digamos assim. E isto para perguntar um bocadinho, vocês não são músicos profissionais, correto? E para vos perguntar, como é que surgiu este vosso, para já de vocês os dois, uma vez que os outros dois elementos não estão, mas como é que surgiu o vosso encanto pela música, como é que surgiu a vossa atração pela música, e especificamente pelo este rock mais alternativo, que vai buscar também um bocadinho ali ao metal e ao stoner e tudo mais, o que é que vos atraiu por aí? Bom, basicamente... Queres falar, Marco? Não, não, podes começar. Basicamente nós antes de termos esta banda, tínhamos uma banda de covers. Independentemente do que nos levou a criar essa banda de covers, o Marco foi um dos fundadores dessa banda. Eu depois juntei-me um bocadinho mais tarde. Mas nós gostávamos deste género de música. Este género de música era o que nós costumávamos ouvir mesmo antes de tocarmos, apesar de termos passado ambos por bandas filarmónicas e por outro género de músicas. Mas pronto, e fomos criando o nosso estilo de música, aquilo que nós íamos gostando, íamos debatendo. Às vezes nós tentávamos meter uma música nova na banda de covers, e o outro dizia, epá, isso não, não metas isso, que isso não sei o quê. Depois nós começámos a limar ali umas restas, Oh, Fábio, tu referiste aí uma coisa que eu acho absolutamente fascinante, e tem sido quase um ponto comum à maior parte, ou grande parte dos músicos com quem temos falado, e que não são dos grandes centros, que é o facto de virem, ou de aprenderem, nas bandas filarmónicas. E sim, é importante passar a mensagem que as bandas filarmónicas, desde sempre, foram sítios de excelentes músicos. São sítios onde os jovens de regiões, se calhar um bocadinho mais afastadas, aprendem efetivamente música. E são boas escolas de música. Por isso eu acho bastante importante deixar aqui bem frisado, quando às vezes há determinadas pessoas que torcem o seu nariz, não torçam, porque é efetivamente importantíssimo o papel que as bandas fazem fora dos grandes centros. É a primeira ponte, o primeiro contacto que se tem com a música, sobretudo nestas zonas mais interiores. Felizmente hoje em dia as filarmónicas já começam a fazer também o outro papel, que é conseguirem catapultar os músicos diretamente depois para conservatórios e para escolas profissionais. Isso mesmo. Acima de tudo, dando a possibilidade, não temos que ser todos músicos, não temos que ser todos engenheiros, o que quer que seja, temos simplesmente de ter a oportunidade para poder experimentar e conhecer. E depois após isso decidir. Nem mais. E acho que a palavra de agradecimento, obrigado, pela parte das filarmónicas. É isso mesmo. Ô Marco, tu fizeste o mesmo trajeto do Jerónimo? Sim, o trajeto, claramente. O trajeto é esse, é a filarmónica da Terra, que faz parte, se calhar inicialmente, pelo grupo de amigos, por todo o convívio que se gera, infelizmente, se calhar nem tanto nos dias que correm, até infelizmente pela situação pandémica vivemos, mas começa por ser aquele lugar onde as pessoas podem juntar e podem ser mais cheias de casa, quando somos mais novos. Depois, felizmente para mim, eu encaro assim, o bicho começou a crescer e a ganhar força e acabou por gerar, então, a banda de covers e ir tocar algo que me realizasse mais dentro do rock. Felizmente conheci pessoas que partilharam o sonho e a mesma vontade e é como tudo na vida. Chegámos, a banda de covers teve muitos outros elementos para os quais deixamos, logicamente, até um grande abraço, um beijinho, também existiram mulheres, mas o tempo encargou-se, como sempre, de nos mostrar claramente o que é que cada um quer e o que é que cada um está disposto a lutar por e as coisas acabaram por resultar, pronto, em nós os quatro. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, só por curiosidade, as covers iam na onda daquilo que vocês fazem hoje ou era completamente diferente? Sim, ia nesta onda, mas também um bocadinho diferente, sim. É a velha história para agradar a quem está do lado lá, não é? Mas nós sempre fizemos covers em bares ou concentrações de motares ou assim festas um pouco maiores. Nunca ramificámos papimba ou algo do género, nada contra, não é dizer que nós gostemos, mas nunca fizemos esse tipo de trabalho. Seria Iron Maiden, coisas mais assim desse género, mas também tocávamos para o porroco mais comercial, lá está, para fazer a noite num café, por exemplo. Olha, agora fiquei curiosa, é assim, as concentrações de motares são sempre assim uma ocasião de muita alegria, de muita euforia. Vocês gostavam ou gostaram das vezes que por lá passaram? Foram noites loucas ou não? Foram noites engraçadas. Foram noites engraçadas. E acham-me que o Missa Giant podem também fazer uma noitada aí com os motocares deste país? Eu penso sim. Eu acho que sim, não é? Eu acho que sim. Nós temos isso em mente e gostaríamos de poder ser aceitos nesse circuito. Acreditamos que este álbum talvez não esteja repleto de músicas para motares, mas os próximos alunos também terão esse complemento para um espetáculo verdadeiramente bom para eles. Estava-me só a meter com vocês, porque as concentrações são sempre muito alegres e sempre um momento de grande partilha de toda a gente. É sempre uma ocasião especial. Vocês quando pensaram em fazer a banda, vocês vinham os dois da Banda de Covers, mas o outro Fábio também vinha ou não? Sim, também. Também vinha. Ok. Então vocês os três é que tinham este elo de ligação, digamos assim, entre vós para crer e avançar com um projeto vosso? Tivemos ainda um colega, o João Batista, para o qual deixamos um grande abraço. Ele era o baixista inicialmente, infelizmente por questões pessoais, ele teve que sair e o Filipe aparece então depois disso. E no fundo fomos nós os quatro que ramificámos, que saímos da Banda de Covers e criámos este projeto. Ok. Então vocês mantêm os mesmos papéis que tinham na Banda de Covers ou misturaram e cada um agora tem papel diferente? Ou seja, tocam os mesmos instrumentos, o Jerónimo continua a cantar ou não cantava antes, como é que é? Basicamente eu não cantava, fazia segundas vozes, tínhamos um vocalista principal na Banda de Covers. Pronto, e aqui... E como é que decidiste avançar? Empurrámos-no. Ah, pois! Eu imaginei que fosse isso. Foi assim um bocadinho... Eu acho que se bem me recorda, e corrige-me ao companheiro, foi assim um bocadinho tu... Não, tá, tu cantas fixe, tu vais-te manter a tocar, vais-te para a frente. E pronto, foi assim um bocadinho. E chegámos a ter uma experiência ainda no tempo dos Covers, em que ele assumiu o papel de vocalista principal, na altura por ausência do outro vocalista. Pronto, e as coisas foi... O tempo encargou-se de nos mostrar o caminho, não precisámos nos preocupar muito. Ó, Fábio, e essa primeira vez à frente de Mr. Giant, foi tranquilo? Vocês já tiveram a ocasião de se apresentar ao vivo já com este trabalho? Como é que foi? Muitos nervos? No meu primeiro concerto, ainda foi com a Banda de Covers, e não é que eu estivesse muito nervoso, eu estava muito mais preocupado, que me doía um dente, tinha arrancado o dente do CIS nesse dia, e não sabia se ia conseguir cantar. Estava cheio de pontos, mas consegui cantar na boa, e foi tranquilo. Olha, houve uma coisa, depois de uma situação extrema como esta, eu acho que tu cantas até debaixo de água. Está vacinado, está vacinado. Completamente, completamente. Olha, diz, 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 diz. Não, eu acho que a interação com o público foi boa, e também já tínhamos trabalho de casa, já tínhamos ensaiado nós os quatro. Olha, dizem que as boas emoções atenuam um bocadinho a dor. Achas que isso ajudou? Pode ser que sim, pode ser que sim. Olha, tu tens por hábito cantar às pessoas que estão ao teu cuidado? Tenho, principalmente, àquelas que não conseguem ouvir. Mas tens que experimentar às outras, porque olha que o cantar ajuda muito. Pois eu sei, eu sei. Não me digas que és tímido. Não, o género de música que eu costumo cantar, eles não costumam ouvir. Eu trabalho mais com pessoas idosas. Não, eles às vezes dizem assim, epá, traga a guitarra, venha tocar aqui um bocadinho assim. Pois, eu até posso trazer, mas se calhar a música que eu vou tocar, traga na mesma, traga na mesma. Eu acho que tens que experimentar e se calhar vais ter uma surpresa. Uma vez toquei, toquei em músicas de Natal e eles gostaram. Estás a ver? Ora, vês? Muito bom. Olha, como é que é vocês? O outro Fábio está na bateria. Exato. Como já falámos aqui no Filipe, está no baixo. Antes de passarmos à frente, e uma vez que o Filipe não está aqui, expliquem-me só como é que, um brasileiro vai cair em Petrógão e logo, epá, assim, decolo numa banda que... Essa ainda pode vir a ser das histórias mais bonitas que nós precisamos ter para contar. Vamos lá ver se vamos ter tempo para isso. Então, a história do Filipe, nós ficámos sem o João, na altura, pronto, infelizmente teve que sair. E nós começámos a ponderar. Cenário pandémico, não era fácil contactar. Começámos a mexer contactos. Felizmente temos muitos amigos, não em Petrógão, mas aqui nas rondesas que tocam, deem bandas. Começámos a mexer contactos e claramente encontrar baixistas não é todo fácil. Não é. Mexemos, começámos até a equacionar as situações de, ok, teremos que contratar, pagar a alguém. Eu, por acaso, felizmente conheço pelo menos duas pessoas que conseguiriam fazer o trabalho. É um pouco... Não é tão... Não seria tão bom, porque não faziam parte da equipa, viriam literalmente a tapar o buraco, mas começámos a equacionar a situação. Depois foi o Fábio, ele conta, o Fábio descobre o Filipe aqui em Petrógão do nada e o Filipe descobriu uma banda de rock que ele, por acaso, gostou bastante do álbum que nós já tínhamos produzido. Foi uma coisa... É uma ironia do destino, literalmente. Foi engraçado. Como é que o Filipe aparece? Foi o Jerónimo que o descobriu. Pronto, basicamente, em cenário pandémico, como o Filipe é cozinheiro. Começou a fazer hambúrgueres em casa. E depois os meus colegas começaram a pedir os hambúrgueres dele. E eu, epá, há um gajo em Petrógão a fazer hambúrgueres. Vou ver quem é que é o gajo. Vou ao Instagram dele e o gajo toca a guitarra. E eu... Toca a guitarra e eu assim... Epá, tu não tocas baixo, não sei o quê. E ele assim... Olha, por acaso, eu tenho aqui uns vídeos a tocar guitarra, mas eu toco a baixo. E eu... Então tens que ir lá fazer um ensaio. Pronto. E foi assim. Maravilha! Olha, quando me dizem assim, ai, a pandemia, pá, é má, mas nós temos que olhar para a parte boa. Isso, por exemplo, é uma coisa muito bonita. Se calhar, de outra maneira, não se tinham conhecido, já viram. É possível que não. Não é? Não é possível. Possivelmente, a vida dele tinha... Ele não tinha vindo parar por droga. Exatamente. Porque ele inicialmente estava em Lisboa. Não sei, eventualmente, se calhar, até o nosso anterior baixista, o João, até podia não ter tido nenhuma situação que o pudesse ter afetado e que o tivesse feito tomar essa decisão. Sei, mil e uma coisas para não ter acontecido. É verdade. É verdade. Olha, ele adaptou-se bem. Sim. Sim. Sem problema nenhum. E nós a ele. É? E faz boas caipirinhas, além dos hambúrgueres? Ainda não provei nada. Também não. Também não. Oh, Filipe, pelo amor de Deus, pá. Ele diz que a cachaça que temos aqui é muito má. É má? Toupemos porcaria aqui. A cachaça tem que ser lá de uma fazenda XPTO que ele conhece lá, mas que não é fácil ele chegar cá, a Portugal. Ui, é exigente, ainda para mais. Olha, então vamos voltar agora aqui à vossa à vossa banda e vocês lançaram, eu estou a ver aqui a data que é para não me enganar, lançaram em dezembro do ano passado o álbum Metamorphosis. Acho que disse bem, espero não me terem enganado. Pronto. Para terem lançado o disco em dezembro é sinal que o trabalho já estava todo feito para trás. Vocês gravaram este disco em pandemia ou já estava gravado antes e a pandemia veio só estragar o lançamento? Foi mais por aí. Nós acabámos acabámos as gravações salvo erro dia 23, 24 de fevereiro. Não quer mentir, Jerónimo, se te lembrares ao certo. Sim, é isso. Sei que foram para duas semanas, tivemos duas semanas. Após isso, duas semanas depois Portugal fecha e o resto do mundo. E vocês com um disco debaixo do braço e agora o que é que fazemos? Sim, pronto, ainda tínhamos algumas coisas para alinhar com o rapaz do estúdio para acertarmos, mas sim, entretanto, ficámos com o trabalho na mão e literalmente eu penso que adiámos o que foi possível. Fomos trabalhando, vendo tudo aquilo que precisávamos, fomos tentando ocupar o tempo ou fazer coisas que iriam fazer falta no futuro, mas chegou aquela altura em que dissemos, e sobretudo por muitas pessoas, o que é bom, ficamos muito felizes que já nos chegam, que nos conhecem e que de certa forma diziam, vocês têm isso gravado, libertem isso, nós queremos ouvir, não queremos ouvir só no vosso telemóvel. E pronto, é assim, e foi para a rua, atrasámos o que pudemos até que pronto, lançámos. Não pensámos nada de especial se era Natal, se era início do ano, acho que estávamos num cenário de pandemia, acho que qualquer mês tinha sido bom, qualquer altura tinha sido bom ou tinha sido igual e pronto, e acabámos só pelo libertário mesmo em dezembro. Houve muitas bandas, muitos artistas que foram protelando porque realmente depois não podiam divulgar, não é? Não podiam ir para a estrada. Olha, tu falaste aí no rapaz do estúdio, o rapaz do estúdio é o Miguel Treze, não é? É o Miguel Treze, exatamente. Um grande Miguel, um grande abraço para o Miguel. Miguel é uma referência, como é que foi gravar no estúdio dele? No Demigod. No Demigod. Foi muito bom, muito bom, foram uns dias muito bem passados e o Miguel é cinco estrelas e acho que o trabalho do Miguel deve ser enaltecido e deve ser divulgado porque acho que o Miguel faz um trabalho muito bom. Nós somos a banda, como nós lhe dizíamos, nós somos a banda mais calminha que tu aqui tens. Pois. Mas pronto, mas ele dizia, não digam isso, que eu gosto muito de trabalhar com vocês porque ele dizia que conseguia fazer vozes nas nossas músicas e fazer trabalho, harmonia, nas nossas músicas e às vezes não conseguia fazer isso problema nenhum, estás à vontade. Eu acho que ele gostou de nos lá ter e nós gostámos muito de lá ter ido e esperamos mesmo poder voltar, que é bom sinal, é sinal que cá estamos, queremos gravar mais e que lhe vamos dar trabalho. Claro, mas é bom, é bom porque o Miguel tem um cardápio de bandas bastante extremas e realmente com vocês eu acho que ele pode sair um bocadinho daquela zona e fazer outros e dar a perceber exatamente as potencialidades que ele tem e puxar pelas vossas que eu acho que é muito bom. Eu ia-vos perguntar a nível de género, eu apresentei-vos há bocadinho como sendo um rock alternativo porque eu quando vos ouço é aí que eu vos ponho. Isto de pôr gavetas é sempre muito complicado e sei que é complicado para quem faz a música a não ser que esteja muito bem muito bem esquematizado mas para quem nos está a ouvir para podermos chamar um bocadinho a atenção mais e que vão lá tentar perceber quem vocês são vou pedir a cada um de vocês que me deem só uma influência que vocês possam balizar a nível de som aquilo que fazem. Mais ou menos só para as pessoas dizer ah ok já percebi. Eu alter bridge alter bridge pronto Fábio eu ia dizer o mesmo olha pronto está bem não porque nós temos músicas que são são um bocadinho diferentes umas das outras não é? Isso avança vá esmifra lá essas musiquinhas todas pronto nós temos algumas passagens não é que sejam passagens mas eu tento me guiar principalmente com a voz tem muitas coisas até o 13 estava sempre para dizer para eu não fazer isso do vocalista dos Metallica era aquilo que eu fazia sempre e ele epá isso aí está já é obsoleto pá isso já está muito usado não podes fazer isso outras vezes vou buscar a voz do Miles pronto são várias bandas são várias bandas nós tentamos tirar o que nós a própria banda em si por exemplo os Alter Bridge não quer dizer que nós vamos gostar de todas as músicas claro nós pronto tiramos ali o melhor sumo o sumo que nós queremos aproveitar para o nosso conteúdo juntamos isso tudo e pronto olha este o o o o Fábio há bocadinho referiu que dentro do do disco há várias pronto há músicas diferentes e tudo mais se eu vos perguntar se há um desses caminhos que vocês já identificam como sendo o próximo caminho vocês identificam ou ainda não eu acho dizendo o nome da música dizendo o nome da música eu acho que agora vai dar vai dar opinião não sei qual a opinião do Fábio eu se tiver que dar que dar um tiro se calhar não chega dois tiros eu apontaria para o The Python's Cave e para o Muita Me Foges é seria muito muito para aí para mim naquilo que eu sinto que neste momento começa a querer a querer sair os novos rios começam a querer nascer caminham muito por ali agora a parte do o que é que aquilo é oficialmente para mim é rock continua a ser rock agora a gavetazinha exatamente como disseste a daria muito bem a gavetazinha nós mantemos o rock alternativo porque também não temos consciência certa e o Fábio aqui há uns tempos disso algo que eu acho que é completamente certo nós não pensámos em banda ou não pensámos em nada nós fomos produzindo e quando não gostávamos quando eu não gostava voltava-se para trás até que os quatro gostassem e fomos andando sempre assim no final o produto deu isto agora e a única algo que nós sempre quisemos e daí nós temos de ter com o Miguel nós queríamos ter uma sonoridade mais mais pesada mais rock que era quase metal mas sempre com uma voz cristalina por cima e daí nós falámos sempre em altas redes porque achamos que eles resumem um bocado esta situação as guitarras são extremamente pesadas o ritmo é pesado não digo que sejam mais pesados como todos claro que não é mas é um ritmo pesado e a voz do Miles por cima daquilo tudo nós gostamos e então não fomos atrás disso mas procurámos um pouco essa sonoridade e daí temos de bater à porta de alguém que só produz bandas mesmo com um estilo bastante agressivo não podiam ter explicado melhor que lindos meninos sim senhor não impecável é isso mesmo acho que explicaste lindamente o que é que o que é que o que é que o que é que se sonoramente o que é que se passa neste neste disco como é que vocês desenvolveram todo o processo de criatividade de criação dos temas letras como é que isso tudo foi produzido já sabemos que o Filipe entrou depois mas vocês os três repartiram tarefas ou já tinham trabalho de casa feito ou quando estavam em estúdio para ensaiar ou quando se encontravam é que as coisas iam surgindo como é que a coisa se processou foi uma coisa muito orgânica ou foi uma coisa mais equilibrada e estabelecida previamente eu penso que foi orgânico nós repartimos alguém lógico de todo não escrevemos as letras dos três em conjunto ou não montámos as músicas 100% dos três em conjunto isso não aconteceu mas acho que é normal porque às vezes uma pessoa está em casa e tem um rasgo qualquer idiota e tira um riff maravilhoso e acontecia isso e chegava e partilhava com a malta gravava-se um telemóvel e mandava-se e normalmente a resposta de uns para os outros era só grava isso não vais-te esquecer exato grava isso não vais-te esquecer e depois claramente as músicas são fruto da eu vou lhe chamar bom gosto peço desculpa mas do bom gosto de todos porque foram todos que contribuíram para aquelas na agência claro que um riff foi de um de nós meu ou do Fábio a letra veio de um de nós de um de nós os três de um de nós os quatro mas depois foi o trabalho todos juntos depois ao juntarmos tudo e cada um colocar o seu apunho pessoal é que as músicas ficaram ganharam a forma como tem no disco por isso oficialmente a letra em música é Mr. Giant and a Broken Song olha e o nome de onde é que vem este nome deste álbum o que é que vocês querem transmitir com este nome o metamorfosis nós por acaso estávamos a pensar qual é que seria o nome do álbum o que é que nós queríamos transmitir e então as duas coisas que nós pensámos foi se ouvir as músicas do álbum a única música que que não tem o refrão com o próprio nome da música é metamorfosis pronto e queríamos dar aquele ar que isto agora é uma coisa que surgiu nossa pode pode vir da nossa banda de covers mas é a nossa transformação é a nossa transformação para aquilo que nós nos vamos tornar no futuro para aquilo que vamos ser pronto é um crescimento é um desenvolvimento sair do casulo e mostrar aquilo que realmente somos olha vocês no prece que me chegou às mãos falam que como é que é cada tema surge como uma personagem como é que isso explica-me um bocadinho como é que isso funciona basicamente nós nós consideramos que o álbum no seu completo pronto fomenta mesmo isso no fundo acaba por ser uma crítica uma análise tanto à sociedade como ao eu ao eu próprio e de pequenas coisas pequenas coisas que por vezes sobrevalorizamos em determinamento do nosso próprio bem-estar e da nossa própria felicidade que acaba por ser curta e da nossa existência completamente passageira por estes lados quando comentámos e descrevemos dessa forma foi porque no fundo cada música não só a nível musical porque eu acredito e eu acho que também tem sido essa crítica que nos têm feito nos têm falado nisso muitas muitas das vezes muitas das músicas acabam por como não foram feitas dentro do mesmo molde como acabam por todas por semiformes diferentes e a própria letra sobretudo pronto então a letra escolhe um tema diferente no fundo é como se cada música representasse um medo ou uma fraqueza que temos enquanto pessoas enquanto sociedade abordam à nossa maneira e falam sobre ele se há um exemplo o already done nada mais é do que uma crítica às vezes ao que o pessoal mais velho tem sempre a mania de dizer já estou velho filho já não sou capaz de aprender a fazer isso é uma mentira enquanto não fomos para a cova conseguimos e no fundo é isso e se alguém ler a letra com um bocadinho de calma sobretudo a quadra antes do sol que é aquela parte mais pesada que o Jerónimo está um pouco a sussurrar a voz mostra mostra mesmo isso o Scream fala da frustração que nos acontece na sociedade do temos que estudar temos que casar temos que ter filhos e às vezes as pessoas só querem desaparecer e gritar e pronto e fugir a Lost Island a Lost Island compara coloca por isso significa numa ilha aquilo que toda a gente a quase quer ser quer ser um poço de perfeição quer física quer mentalmente mas isso não acontece acontece nas revistas e um pouco por aí a fora e foi nesse sentido que nós colocámos isso porque achamos que cada música traz um elemento novo tanto a nível musical mas isso é a primeira parte que se apanha porque se ouve mas depois se tentar degustar um pouco a letra leva-se nesse sentido e daí que todo o álbum nos tenhamos permitido dizer que é uma viagem sobre esse sobre este grande tema do que é que somos e o que andamos a fazer e porque é que não não somos melhores às vezes nem mais nem mais ó Marco levando em linha de contexto que acabaste de dizer tu aconselhas as pessoas a ouvir o disco da primeira a última faixa de seguida? aconselho porque foi uma foi uma luta também grande a ordem das músicas como 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 é que elas deveriam deveriam ficar sim se fosse se o álbum fosse um filme de 10 sequelas elas estão pela ordem correta não é não é Star Wars que se tem que andar às voltinhas para elas e para a frente para aquilo acertar tudo maravilha olha e a capa quem é que fez aquela capa quem é que se lembrou daquela capa contem-me tudo força pronto nós queríamos como já disse fazer um o tema era a metamorfose e o que é que nos lembrámos? epá escravelho uma borboleta tivemos muitas ideias tivemos muitos sketches várias pessoas a fazer os sketches até que descobrimos o Indonésio o Indonésio que fazia uns trabalhos impecáveis e nós demos algumas ideias alguns sketches e ele surgiu com esta ideia magnífica que nós adorámos não tem aí o disco à mão não tem a imagem sim era para se mostrar já agora mostrávamos a capa pronto ele depois deu os ajustes nós falámos entre todos e ele deu alguns ajustes aqueles olhos a olharem para a própria metamorfose a acontecer pronto e foi isso e ele já tinha experiência em fazer este género de trabalhos para bandas digo eu para bandas sinceramente eu só vi o Instagram dele também também o vi na aplicação do Fever Marco será que conseguimos partilhar aí a foto da capa para vamos tentar conseguimos só aqui um momentinho então pronto a capa acaba por ser a favor exatamente aqui está ela é isso mesmo está muito gira muito gira sim senhor outras ficaram contentes com o trabalho dele não? bastante sim bastante bastante está muito gira pronto já podes tirar Marco acho que já podes ficar pronto aí está o que é está feito muito gira muito gira sim senhor acho que toda a gente viu e ficou muito gira olha agora tenho que fazer esta pergunta uma capa tão bonita vocês vão se ficar só pelo digital? não não vamos ainda estamos a processar porque queremos queremos mesmo fazer diferente não queremos não queremos lançar um álbum com um CD queremos queremos ter um pouco aproveitarmos um pouco da da evolução da parte tecnológica e criar um pouco uma experiência um pouco diferente com os nossos álbuns que esperamos que seja mais do que um logicamente mas primeiro que os álbuns tenham tenham continuidade tenham uma história cada álbum traga um elemento novo adiciona um elemento novo que isso ainda está quase estudado mas de qualquer das formas é meio segredo um elemento novo e a forma como como iremos libertar não em CD até porque feliz não felizmente infelizmente o CD cada vez menos há menos formas de ler o CD os carros já não trazem leitores de CDs os computadores já não trazem leitores de CDs e queremos queremos dar uma experiência diferente e que o álbum não seja um formato retangular quadrado do CD seja seja algo algo mais algo diferente quase uma peça de coleção vamos ter um vinil? o vinil não está equacionado mas o vinil faria todo o sentido sim mas não não ia vamos ter uma K7 não K7 não não e jogaríamos mais na questão digital seria mais pelo ponto digital mas o vinil não o vinil certamente não é descartar no entanto o vinil acho que é merecido ou é um prémio de facto para quem já já anda já anda há muito tempo nisto e já já tem alguma alguma carreira alguma alguma estaleca e vocês têm estamos a lutar para isso para poder pedir o vinil para poder pedir o vinil olha então neste momento quem quiser ter acesso ao álbum é só digital e aonde é que pode adquiri-lo? ele está disponível em todas as plataformas pelo menos nas grandes é? a Spotify é o Apple Tunes está impressas todas Tiddle não sei todas de cor mas nós usamos o DistroKid para difundir o álbum e ele está espalhado por todas elas nós não temos contas pessoalmente de cada uma delas portanto sabemos por os amigos que vamos tendo há um amigo usa Tiddle encontra outro amigo usa Apple encontra a Spotify encontra pronto para aí fora olha vocês cantam em inglês e eu quando fiz a pesquisa e a preparação para saber quem vocês eram e tudo mais e para tentar conhecer um bocadinho mais a música apareceu uma imensa coisa em russo em alemão ah isso foi da nossa das nossas não isto eu queria queria perguntar porque assim cantam em inglês e o mais engraçado é que nós fazendo a pesquisa a nível de online não é da net já nos aparecem em russo como eu estava a dizer em outras línguas vocês gostavam de se ver internacionalizados obviamente já o disse e volto a repetir com total humildade e respeito por todos os que o fazem e os que aqui andam mas acreditamos piamente que a nossa música não é ser mais nem menos do que nenhuma outra mas é para sair de Portugal não que não queiramos tocar em Portugal mas o mercado sobretudo o mercado do rock em Portugal é pequeno acreditamos que seja pequeno e o nosso intuito claramente sim é isso é poder acreditar que o mundo inteiro possa ouvir e possa gostar ou pelo menos ouvir e criticar e dar a sua opinião e já têm recebido boas críticas sim sim também já recebemos alguma crítica ou outra que não era tão tão gostosa como gostaríamos mas já recebemos construtivas já recebemos destrutivas não pelo amor de Deus não não foi destrutiva não é destrutivas é é nada é simplesmente essas é passar à frente sim mas de qualquer das formas não interessa pelo menos o facto da crítica existir é porque existiu pelo menos o interesse o tempo que foi aplicado em ouvir em ver e por isso tudo tem que ser encarado da melhor forma e se não como também já referimos o que não tiver bem desta vez cá estaremos para melhorar para a próxima claro vocês lançaram o disco vocês próprios não não tiveram não tiveram não tiveram o apoio de ninguém porque não quiseram ou porque não conseguiram esse apoio eu acho que nem procuramos neste momento nem procuramos muito sim mas têm a noção que se calhar com uma editora seria mais fácil chegar a determinados sítios de certeza absoluta eu também o que o que nos disseram foi que as editoras e assim tendem a pegar nas bandas quando elas já têm assim alguma estaleca quando parte do caminho está quando parte do caminho está feito e desbravado só nos cabe perceber e respeitar pronto isto é um negócio é um mercado e eu claro temos que perceber o que vai o que vai também na na capacidade de análise e no porquê das escolhas que essas pessoas tomam portanto só nos cabe a nós fazer o melhor trabalho possível e conseguir difundir e esperar ter essa estrelinha de facto que haja uma editora ou alguém que como nós costumamos dizer que olhe para nós e diga eu vou ganhar dinheiro com estes gajos para nós está bom olha Marco agora por ganhar dinheiro e concertos como é que está? ainda não está honestamente nós estamos a apontar se as coisas correrem bem que nós possamos para o final de agosto setembro que já possamos conseguir começar a tocar portanto ainda não oficialmente ainda não está já conseguiram já conseguiram ensaiar e isso ainda não? ah isso temos isso temos trabalhado felizmente isso temos o nosso espacinho pronto é o bom é o bom daqui da zona mais interior mais se calhar mais remota é que como não há tanta população conseguimos conseguimos ensaiar conseguimos trabalhar conseguimos estar juntos embora estejamos afastados por razões profissionais mas pelo menos ao fim de semana ou um ou outro dia durante a semana de facto conseguimos nos juntar e conseguimos trabalhar o bichinho de subir a palco já está aí a borbulhar não? é mesmo não literalmente não até porque temos completa noção não não vale a pena lançar um dois dez álbums para a rua se não pudermos ir encarar as pessoas a partilhar o momento com as pessoas e provar provar o nosso valor e mostrar aquilo que podemos trazer não digo melhor mas diferente no nosso espetáculo que vale a pena que as pessoas saiam e que nos possam vir ver porque no disco lá está o Miguel no trabalho de casa o Miguel daquele estúdio eu tenho a certeza que tudo sai perfeito agora o resto cabe-nos a nós agora a vocês a prova de fogo será depois em cima do palco ali em frente ao público não é? nem mais olha há assim algum sítio onde vocês gostassem muito de tocar um sonho um desejo um sonho realizável claro tudo é realizável assim assim há aquele este lequezinho assim lequezinho de festivais de grandes festivais que há na Europa tínhamos ir para a Alemanha para o Rock and the Ring o Elfeste na França o Rexrashen na Espanha também não era mau já nem vou atirar para os Estados Unidos não 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 claro já são outras lutas outras ligas mas claro apontar apontar é apontar para grande e trabalhar muito aos bocadinhos sonhar grande e depois partir esse sonho em sonhos pequeninos e conquistá-lo conquistá-lo aos bocadinhos para poder lá chegar mas sim o sonho claramente era poder chegar a um palco desse se não tem que ser o palco principal logicamente mas chegar a um palco desses onde de facto acreditamos que teríamos pessoas que nos iam alimentar a alma de uma forma ridícula porque pessoas que vivem vivem esta música vivem este som e pronto todo o ambiente toda a euforia que se iria gerar acho que será algo magnífico ó Fábio estás-te a ver estás-te a ver estás-te ali no Resurrection estás-te a ver ali no Elfeste estás-te a ver estás-te a imaginar ali eu acho que também para além desses grandes festivais acho que era importante e se nós conseguíssemos era impecável fazemos uma turnê uma turnê não precisa de ser nesses grandes palcos para ganhar esta leca para ver como é que o público reage porque eu ter uma ideia feita em casa do que é que vou fazer do que é que o espetáculo que nós vamos fazer e a recepção do público mexicano pode ser diferente do público alemão Alexandra é mais ambicioso que eu já está a tirar para o México eu acho ótimo eu acho ótimo para sonhar a senhora em grande mais nada mais nada e vocês merecem eu acho que sim eu acho que sim mas mesmo que fôssemos tipo Espanha França pronto por aí fora tocávamos em 3 ou 4 sítios em cada país e acho que isso ia nos fazer era bom não é era muito bom era bom vamos ficar à espera que esta pandemia passe eu tenho a certeza que os convites vão começar a surgir sim obrigado sim inicialmente inicialmente e é o que vai acontecer e nós esperamos mesmo tocar muito muito em Portugal nem em palcos grandes nem em palcos pequenos é palcos que de facto e palcos que de facto já por si só reúnem gente às vezes até bares casas de espetáculo que reúnem este tipo este genre de música nada contra agora pronto o tópico seria assim seria essa é quase o grande slam dos festivais de música pela Europa mas sim claramente poder ter o privilégio até em todas aquelas bares casas de música no Reino Unido que tem um culto muito grande não tem que ser grande não é preciso ser nenhum estádio não é isso mas todos esses muitos concertos é que vão fazer a banda ganhar também pode ser um estádio isso é para o Embley isso na Inglaterra é em Embley nem que fosse por exemplo se uma grande banda pegasse em nós e fizéssemos sempre a abertura deles era maravilhoso em todos os estádios que eles quiserem sim isso de facto isso de facto também é outra mas lá está são pequenos pequenos pedaços de esperança e de vida mas isso de facto era um cenário fantástico termos a felicidade de uma banda não faço a ideia qual mas ouvir gostar e contactar queremos que vocês venham connosco dar a volta aqui fica já aqui fica já aqui dito Mr. Giant estão perfeitamente aptos disponíveis para fazer aberturas turnés pronto deixámos já aqui em nota de rodapé a total disponibilidade olha antes de irmos embora digam-me só uma coisa vocês lançaram este disco em 2020 sempre que ele já estava composto um bocadinho antes isto para vos perguntar estamos a caminhar a passos larguíssimos para o final de mais um ano estranho estranhíssimo mas há perspetivas de novas músicas ou vocês querem primeiro moldar em palco e ao vivo este disco e depois então avançar para alguma coisa nova ou já têm andado a criar? Sim nós gostaríamos e as ideias vão fluindo e vamos gravando é um pouco isso não nos dedicámos ainda a sentarmos e a produzir infelizmente face à nossa situação profissional todos trabalhamos em áreas diferentes o tempo que normalmente temos aproveitámo-lo e aplicámo-lo na preparação deste espetáculo e deste álbum mas já discutimos essa situação que podemos ou gostaríamos e possivelmente iremos fazê-lo a ter mais um ou dois temas que iremos levar para o palco que irá fazer parte de um segundo álbum que ainda ninguém sabe ainda ninguém conhece mas por duas razões primeiro pelo tempo de espetáculo acima de tudo porque temos a falar de só temos 10 músicas e o nosso objetivo não passa por fazer covers passa mesmo por tocarmos as nossas músicas e então esse tipo de situação faria faria todo o sentido e depois também para tentar criar um bichinho nas pessoas que possam ir ver e que possam ficar a pensar que música é aquela que eles tocaram quem é que é aquela banda como já nos aconteceu já mostramos a nossa música algumas pessoas que disseram é mas vocês tocam bem quem é que é a banda que vocês estão a tocar somos nós a música é nossa e pronto e por estas duas razões sim está falado já está equacionado anda ali em cima da mesa não sei se o conseguiremos fazer no imediato até logo nos primeiros primeiros concertos mas claramente que é uma situação que já que já foi identificada identificámos como uma lacuna que temos que preencher nesses dois sentidos pelo tempo e também por trazer algo novo que as pessoas não estão à espera claro acho muito bem uma estratégia muito inteligente da vossa parte parece-me lindamente gostei muito de vos ter aqui Marco Fábio um grande beijinho para vocês muito sucesso repartam estes beijinhos com os dois ausentes exijam uma caipirinha pá não interessa não interessa não interessa eu acho que é ele que anda a fugir é muito bom fazer hambúrguer mas caipirinha na coisa não é muito obrigado espero encontrar-vos aí num qualquer festival em Portugal na Europa quem sabe ou então num bar também simpático numa sala de espetáculos que nós vamos a muitos e de certeza que nós vamos cruzar rapidamente e fico à espera de novidades vossas também muito obrigado Sandra um grande beijinho um grande beijinho para vocês tchau